Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus O seu amor é a sua paz Eu saí, eu marquei um encontro com Deus Quem bateu no ponto de cima é mais forte Eu marquei um encontro com Deus Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus O seu amor é a sua paz O seu amor é a sua paz Ele já chegou, diga pra ele Tem visita no céu, diga pra ele Oh, aleluia, amigas que vem longe, chamam todos os nomes, suas coisas não esfrutam. Refeita e respeito ao coração. A gente vai ver a luz e glória vai continuar. A gente vai ver a luz e glória vai continuar. Oh, aleluia, a morte já havia transferido, divulgado o seu aleluia, que prova que eu lhe abasou. Dessa vez ela voltou para buscar o seu filho querido. A viúva de Maí está ao redirante de um fim E jamais o homem quer para o filho, não é que ele sente tão ruim. Mas de repente o tempo foi interrompido, foi sua visita. Se você já sabe que ele é tão ruim, é que ele sente tão ruim. Naquele dia a cidade tinha recebido o dono da vida. A viúva de Maí está ao redirante de um fim. A viúva de Maí está ao redirante de um fim. A viúva de Maí está ao redirante de um fim. E a morte foi-se embora com seu fé. E convida ao filho para a mãe, com o bom, Que a mãe tem um fim. E a mãe de Maí passou uma visita lá no céu. Irei uma visita lá no céu. Adorei você pra fazer melhor! Irei uma visita lá no céu. Seja a época que tenha referência Glória e fique com frequência Está conosco, eu mando ela Ótima, vem visita no céu Vem aqui, vem visita lá no céu Dente o outro, hoje vai ressuscitar Vem visita no céu Aqui, vem visita lá Vamos ver, vem visita lá no céu Ótima, vem visita lá no céu Ótima, vem visita lá no céu Uma vida de encanudo Essa parte é uma esposa Ótima, vem visita lá no céu E Jericoke ia passando Pra ver Jesus, ele não virou de outra maneira Enquanto a Deus subiu em um pé de primeira Mas foi Jesus pra aparecer, pra mandar reingrescer Para o receber Mas a surpresa estava pra acontecer E ele nem imaginava, veja como se Deus é limpa a luz Ele quer te amar e se talvez o vencer Pra postar em sua casa Não sabeu, esse é o meu coração mau E os seus bens, ele arrebate como sobe E a salvação, a sua casa alcançou O universo alcançou Uma vizinha pra lá no céu Vem vizinha 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 no céu Legenda por Sônia Ruberti